Eu acredito que é um fato que todos nós buscamos atingir o sucesso, o ápice da nossa carreira, atingir nossos objetivos. E eu consegui atingir os meus objetivos relativamente bem cedo. Eu não gosto de falar de autoafirmação, do que eu consegui, do que eu sou, coisas assim. É bem difícil para mim, mas eu acabo sendo convidado para falar para públicos mais jovens, pessoas que estão construindo a sua carreira, como um certo exemplo de ter conseguido isso bem cedo, tendo 23 anos hoje, conquistando clientes em todo mundo e conquistando a V4. Criando a V4, junto com a nossa equipe aqui, e eu atribuo essas conquistas a uma única característica nos momentos que eu paro para refletir quando me questionam como que tu conseguiu, o que tu fez, como que tu enxerga essa visão relacionada ao sucesso, atingir as coisas que a gente quer. É uma característica que eu acredito que eu consegui desenvolver muito bem na minha vida e hoje eu quero compartilhar ela com você. O Daniel Lippert, sócio fundador da V4 Company, há 7 anos eu contrato, mas também já fui contratado. Com a V4 tive a oportunidade de atuar com mais de 100 projetos e investir mais de 5 milhões de reais em mídias digitais. Aqui falamos muito sobre marketing, vendas e negócios. Agora estamos falando sobre endomarketing, que é a área do marketing voltada para o público interno das empresas. Nesse quadro, meu objetivo é compartilhar alguns assuntos para desenvolver os nossos colaboradores, os seus e você. Caso você não saiba, eu comecei meu primeiro negócio com 14 anos. Aqui atrás de mim, a gente tem um grafite que a gente mandou fazer quando a gente veio para esse escritório aqui na V4, que é um pouco da história da empresa. O primeiro frame é uma imagem do show do Charlie Brown Jr. no Planeta Atlântida, que foi onde eu comecei meu primeiro negócio, quando eu queria ir nesse show do Charlie Brown Jr. E eu desenvolvi uma excursão, comecei a vender ela no Orkut e na MSN. E aí consegui fazer, atingi o objetivo de ver o show do Charlie Brown Jr., que era meu sonho naquele momento. E dos 14 aos meus 17, eu comecei a investir nesse negócio de eventos, mercado de entretenimento. E eu consegui, desde que fazer uma pequena excursão, até ter uma casa noturna aqui na nossa cidade, um ambiente onde eu pagava 10 mil reais de aluguel, com apenas 16 anos, quando a gente abriu esse negócio. E com 17, eu quebrei, que é a imagem da Phoenix que a gente tem aqui atrás, que ilustra um pouco disso. Depois eu comecei a ver 4 com 18, e lá no final a gente mostra a situação atual, que a gente está conseguindo expandir aí globalmente, no logo do Spotify, um dos principais clientes que a gente conseguiu conquistar. E o que eu acredito que fez eu conseguir traçar essa carreira, com todos esses marcos que a gente coloca aqui, todas as dificuldades, ter conseguido relativamente rápido e cedo atingir esse objetivo. Dentre várias coisas, eu acho que uma característica que eu quero falar para você, que você precisa desenvolver, é a questão da resiliência. Você vai ver que em vários frames aqui dessa imagem, tem textos que falam sobre isso, inclusive das músicas do próprio Charlie Brown Jr., como por exemplo, o fato da dificuldade, a minha motivação, que quer dizer o quê? Ou inclusive, como tem aqui, quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Que a gente acredita que a resiliência, que é aquele sentimento, aquela ideia de que você precisa persistir, independente dos resultados, é uma das características que fazem a gente conseguir conquistar as coisas. Porque para todo mundo, para todo mundo, é um fato que vão ter pedras e mais pedras no caminho. E para nós foi assim, eu quebrei logo cedo, com 18 anos, e continuei. E hoje venho conseguindo superar outros desafios, sempre com essa visão. Que, cara, quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Que a gente acredita que quanto mais está doendo, quanto mais difícil está, mais a gente está se superando, mais a gente está evoluindo. Então, a gente não tem medo das adversidades, das dificuldades. Pelo contrário, a gente acha que quando a gente tem uma dificuldade, quando a gente está sofrendo, a gente está evoluindo. É aquela analogia do sem dor, sem ganho. Que se a gente não está doendo, se não está difícil, a gente está parado. Se está difícil, cara, a gente vai passar essa dificuldade, e vai ter se tornado uma pessoa melhor após essa adversidade. Inclusive, tem uma frase muito popular no filme do Rock, que ele fala que não é o quão forte a gente bate que faz a gente vencer a luta, mas sim o quão a gente é capaz de apanhar, apanhar e continuar de pé. E a gente acredita muito nisso, que isso é o que significa ser resiliente. É a sua capacidade de apanhar, apanhar e se manter de pé. Então, eu sempre dou ênfase nisso na minha vida. É a única coisa que eu tenho certeza, cara, é que o que faz uma pessoa de sucesso diferente de uma pessoa que não tem sucesso, é simplesmente a resiliência. Não existe a pessoa que tentou, tentou, tentou e não conseguiu. Existe somente a pessoa que tentou, tentou e desistiu. A pessoa que continua, ela alcança. Você pode ver vários cases, seja o Silvio Santos, ou o Steve Jobs. Todos tiveram suas adversidades. O Steve Jobs foi demitido da Apple, e hoje a Apple é a empresa mais valiosa do mundo. Muito por causa do que ele fez, a gente sabe, porque é história. Então, cara, uma filosofia que eu tenho na minha vida é um pouco disso. E também que a gente precisa dar o nosso máximo nas coisas, independente do resultado. Porque a vontade de desistir, a tua mente vai sempre querer, sempre te forçar, te conduzir pra desistência, porque desistir é mais fácil, te faz poupar energia, o teu cérebro quer isso. Então, eu sempre tenho na minha mente, cara, eu vou dar o meu melhor, eu vou dar o máximo, independente do resultado. Eu sei que eu preciso garantir que eu dei o máximo. Porque se eu dei o máximo, cara, e não deu certo, não vai restar dúvidas. Pelo menos eu dei meu máximo e eu vou continuar dando sempre o meu máximo. Porque é a única coisa que eu tenho controle. Vão ter fatores externos que podem mudar o resultado, vão existir sempre. A única coisa que você tem controle é as suas próprias ações. Então, garanta que você fez o máximo. Você sempre tá dedicando o máximo. Se algo externo prejudicou, faz parte do jogo. Mas eu acredito que se você dá o máximo, dá o máximo, persistir, persistir, as coisas vão fluir. Inclusive, uma dica super importante, que é o que eu faço, pelo menos, é raiva. Muitas vezes você vai sentir raiva e a gente acha, acredita, é conduzido a acreditar que a raiva é uma coisa negativa. Eu aprendi, tanto em técnicas de PNL e coisas do gênero, que a raiva não é um problema. A gente acha que estar feliz, estar motivado é estar alegre. Mas não é. Eu, muitas vezes, fico com raiva de várias coisas. Fico com raiva da situação onde eu vivi, da periferia que eu vim, das situações familiares adversas que aconteceu. E ao invés de eu ficar, não querer aquela raiva, querer ficar uma vítima, querer, cara, não, quero uma vida mais tranquila, mais fácil. Eu usei aquela raiva pra me motivar. Essa coisa não deu certo, eu quebrei, mas agora eu vou fazer essa empresa dar certo. Porque eu tenho raiva. Cara, eu não vou desistir, entendeu? Se eu errei, eu não vou carregar esse fardo de ter errado. Eu vou persistir com raiva até dar certo. E isso, às vezes, é um fator que te pulsiona muito mais do que coisas alegres. Motivação é ter os motivos pra ação claro na tua cabeça. Eu sei quais são os meus motivos. O meu motivo é ter uma empresa grande, sólida e vários outros que não vem ao caso aqui. Mas eu não necessariamente preciso estar feliz e alegre. Mas eu tô motivado. E às vezes motivado com raiva, entendeu? Com raiva daquela coisa que deu errado, daquele erro que eu cometi. Então eu tento, mudo, tento, mudo, tento, mudo, erro, penso, refaço, tento de novo, tento de novo. É óbvio que eu não vou ficar persistindo no mesmo erro. A partir do momento que eu errei, eu vejo que eu errei melhor, mas vou pra cima de novo. E muitas vezes a raiva não é um problema. Eu uso a raiva pra me motivar, pra que me impulsione mais. Às vezes é um motor que você tem que aprender a usar. Porque a raiva não é, em si, uma coisa negativa. Ela pode ser uma coisa muito positiva pra te levar pra frente. Então isso é um pouco que eu quero compartilhar com você, de uma característica que eu acredito que faz diferença pras pessoas que têm algum sucesso, alcançam as coisas na vida. Cara, tu não precisa ter nada. Mas se tu for resiliente, é aquele papo que eu te falei. Não existe pessoas que resistiram, ficaram, persistiram, persistiram e perderam. Elas persistem, persistem e desistem. Aquele que persistiu, 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 ele vai conseguir. Só isso, cara. É só isso, eu acredito, que fez a diferença na minha vida. Porque isso, é óbvio que não é só isso. Mas isso foi o que me deu norte pras outras coisas. Como, por exemplo, estudar é uma coisa muito importante. Mas a partir do momento que eu fiz, tinha 16 anos, eu não sabia muita coisa. Eu errei, aprendi que eu precisava saber coisas que eu não sabia, fui lá e estudei. Mas pela questão da persistência, eu não desisti. Eu persisti e a persistência me mostrou o que faltava. E eu fui, 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 persistindo, mudando, persistindo e mudando. Então, se tu persiste, aprende com os teus erros. É o próprio logo, a filosofia do MIT lá, o grande Instituto de Tecnologia dos Estados Unidos, é que nada é mais poderoso do que conhecimento e ação. Então, haja, mude, haja, mude, adapte-se, aprenda, haja. Eu acredito que isso faz a diferença. É assim que eu venho lidando com a minha vida, vem dando certo pra mim. E espero que dê certo pra você. Esse é um pouco que eu quero compartilhar nesse quadro de terça-feira. quadro novo aqui da V4 Company, pro público interno das empresas. Então, compartilhe isso com seus colaboradores, com seus liderados, com a sua equipe, pessoas que você conhece, que talvez tenham fazendo corpo maior, estão querendo desistir. Mostre esse vídeo pra elas, cara. Porque se tu tiver certeza da resiliência, é um fator que você tem que manter na sua vida, eu acredito que as coisas vão dar certo, cara. Uma hora ou outra, elas têm que dar certo, porque não existe pessoa que resiste e perde. Só existe quem não resiste e desiste. E aí